Bem-vindos! Eu vim de flag para fazer a referência ao maestro da orquestra. Então a gente vai estar na mesma sintonia, né? Só que é um meio de preciosa. Queria agradecer aos cristais preciosas por esse momento, por esse presente, por essa luz, por esse dia tão especial. Muito obrigada! Tchau!